Eis que o Senhor diz pra você, levanta, erga sua cabeça, não abaixa a guarda, estou no controle desta tua situação, aleluia, glória a Deus, eu te sustento, eu te seguro pelas tuas mãos e digo que tu és meu, que tu és minha, não abaixa a guarda, você viverá o sobrenatural. Você contemplará a minha grandeza na tua vida, glória a Deus, coisas novas estão por vir e vai acontecer, glória a Deus, tome posse no nome do Senhor Jesus, Ele está contigo nesta peleja, amém?